Bom dia meus amigos e amigas, Jesus Cristo abençoe vocês todos e todas por família, vamos fazer um pequeno vídeo aqui com a permissão do meu Senhor Jesus Cristo, beleza meus amigos? Vamos fazer um vídeozinho para vocês aqui assim, acompanhar o Zé Lagoa aqui nesse mundão de Deus, estou aqui na Via Dutra, chegando aqui na parecida, na entrada, com fé em Jesus Cristo, o maior carinho, o maior prazer da minha vida, então vou pagar a minha promessa, vocês estão sabendo que eu fui operado, fiquei uns tempos sem colocar vídeo, mas agora eu estou muito bem, com as graças divinas e agradeço a todos que orou por mim, que rezou pela minha saúde e Jesus Cristo abençoe vocês todos e vamos acompanhar o Zé Lagoa, beleza? Olha quem é que está na volante aqui, meu motorista particular, e estamos viajando aqui, olha lá o motorista aqui, beleza? Saiu meu filho, e a comadre Josefa aqui, não está tomando café não, né? Está tomando água. E meus amigos, fica com Jesus Cristo e é com o Pão Zé Lagoa nesse mundão de Deus, beleza? Vamos ver, há rotovias por aqui afora e o local que nós passamos aqui agora, abaixou uma nebrina muito forte, mas dá para gravar, né? E acompanhar o Zé Lagoa nesse mundão de Deus aí, beleza? Um abraço para todos os meus irmãos, vamos começar pelos mais velhos. Quem é os mais velhos? Minha irmã, né? Minha irmã de Dionisa, um abraço. Meu irmão João, um abraço. Que mora em Alagoas, Marina, Jerusa, Cícera, não sei se a Cícera está morando em Alagoas, ou já está no Mato Grosso. E a minha irmã italiana, que mora aqui pertinho de mim, mora aqui em Minas Gerais. Um abraço, italiana, para você, o Padre Gerardo, os meninos todos, Jesus Cristo derrama milhão de bênçãos em vocês todos, tá bom? Estou indo para o parecido italiano aqui, vou gravar para você ver, tá bom? E o Nené, que mora em Londrina, o José, meu irmão, Nené. Maria José, que mora no Mato Grosso. E todos os meus sobrinhos, meus sobrinhos, todos os sobrinhos, sobrinhas que moram no Mato Grosso. Um abraço. E Jesus Cristo abençoe vocês todos, tá bom? Estou gravando aqui, vocês assistem esse vídeo aqui do irmão de vocês, que vocês vão ver aqui as maravilhas de Deus. Que é a obra da natureza que o Zé Lagoa fala tanto, né? Está nubrado agora aqui, estamos numa baixada aqui, o Pedro está parecido aqui, está... Baixou a... Vilebrina aqui, beleza? Mas vai ficar bom, logo, logo, o tempo está bom. Um abraço, fica com Deus, acompanhe o Zé Lagoa, nesse mandão de Deus. Se gostar do vídeo ou não gostar, mas deixe seu like e... Se inscreva no canal para ajudar o Zé Lagoa. Fazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Então, acompanhe o Zé Lagoa, tchau, tchau. Vamos juntos viajar. Fechou aqui, não viu o tempo. É... Aí dá para gravar cegado. E aí... 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 Amém. 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 Não, está desalinhando assim. Porque a gente não está. A gente não está abrindo. A gente não está abrindo. Meus amigos, vamos desligar esse vídeo. Está muito nubrado aqui. A imagem está boa. Mas, está muito nubrado aqui. Então, vamos desligar. Depois a gente faz uns vídeos bons pra vocês aí, tá bom? Fica com Jesus Cristo Deus ajude vocês todos Derrame um milhão de bênção em toda a sua família E fica com Deus, meus amigos Tchau, tchau, até o próximo